meu amigo, olha o like, compartilhamento, assinatura do canal, assinar, habilite o sino, por favor dê uma colaboração desse grupo aí, e faça com que esse canal se desenvolva, olha pra ele tá ó pai, então meu irmão, várias dicas já te passei aí, já te escutei o que a gente faz, o que não funciona né a curiosa tá esperando eu sair daquele lado ali, pra poder ela me calar, ela tá ansiola, olha aí, tá vendo, veja aí o pai vai ver se a gravação pega, eu vou dar uma olhada na gravação, vai ver se pega, meu filho pera aí, o papai vai deixar a minha fé comer, vai, o papai vai deixar, não vai ter problema não, viu deixa eu ver se o papai grava ali, vai lá comer lá, não pega arra não, tá vendo, aí, aí, olha lá o que é que ela vai fazer vou puxar aqui pro que você veja, ó, vai lá, vai, vai comer lá, como é papai ali tem a pimenta, um pote é pimenta, o outro é lava, ela escolheu de lava, já catou uma, já levou lá no bico vai lá no bico, vai lá todo esse tempo que ela tava enrolando aí, qual era o objetivo, é pra isso, catar lava coma, coma papai, coma, ela quer dizer se puxando ela quer dizer se puxar o dela ou perdi ela, ó, achei não presta dar zoom olha lá, ela encarando um baianinho na TV tá disputando meu amigo, olha o like, compartilhamento dos vídeos e assinatura do canal, cada vez que você assinar, habilite o sino entendeu se habilitar o sino, você vai ajudar e receber as novas notificações do canal e aí, preta, só comer uma ou vai comer mais um? vai comer mais papai vai menina ela quer descer com o chão pra catar as aranhas eu vou induzir ela catar as aranhas ali, quer ver? eu vou soltar uma lava dentro daqueles potes ali ela vendo isso ela vai tomar iniciativa e então comerci já que eu vim fazer isso veja só se eu vou conseguir induzir ela descer pro chão eu vou botar uma lava aqui ela ela preta ela preta e aí ele vai encarar entra ai vim a aranha já desceu aqui já a aranha já desceu nela rapaz olha que velocidade a aranha já catou ela já passou a peia Aí agora você vai ver O que ela vai dizer Ali eu botei duas lavas Vai lá, preta Vai, fia Vai, preta Ih, ela comeu uma e já encheu a barriga Acho que ela está se decidindo assim É, eu acho que ela está se decidindo dessa maneira Entendeu? Vai, bailinha Vamos fumar Ai, cadê o baianinho? Olha o baianinho cantando lá Eita, que saudade de baianinho Não dá, fia? Eita, baianinho era fogo Baianinho era... Eu queria ver se fosse baianinho Mas você estava aqui ou não estava? Catando aquelas lavas lá Descendo com você Ele era muito relaxado Você é mais tímida, né? Mais agressiva, papai Meu irmão, olha o like, compartilhamento, assinatura do canal Habilite o sino Eu fiz o tradutor para poder traduzir para alguns americanos que fazem algumas perguntas São poucos americanos São poucos americanos Mas, meu muito obrigado também, viu? E aquele pessoal lá do Chile e da Argentina, rapaz Tem uns argentinos lá que entram, vão lá e saem Só dá obrigado Só obrigado, viu? Mas, valeu Muito obrigado, galera Muito obrigado Teus peruanos aí também Paraguaios que gostam de assistir esses vídeos, viu? Pode compartilhar, assinar o canal e habilitar o sino, meu irmão Porque você recebe as notificações E agradecemos Porque você é uma visita que realmente contribui Com as suas perguntas Suas dúvidas E eu vou auxiliar no que for possível Para poder ajudar a vocês Meu muito obrigado, viu? Olha o baianinho lá na tela, papai Vai, vai cantando com ele, vai Dá um pulo lá no baianinho, vai Vem, preta Então, galera Como eu vim me referindo Ai, que surra Safada do pai Papai, se esquece Ixi, tem picada violenta Como eu vim me referindo a respeito da pimenta, rapaz A pimenta, ela resseca Ela fica com a casca dura Entendeu? Fica com a casca dura, menino Olha, incrível Olha, Pedro Quer? Minha piota, quer uma? Quer, pai? Não quer comer uma lavinha aqui? Toma É, isso aqui Coisa linda, papai Não quer comer lá, né? Então, vem comer aqui O pai vai deixar A comida Já viu os vãozinhos que ela faz Aí, os pulos pra lá e pra cá E aí, os pinotes que ela dá no ar Né, preta? Canta aí, filha Canta, pai Ah, só tá escovando as penhas Mas escova, rapaz E de vez em quando ela solta as peninhas, né? Agora ela tá caprichando Acho que as penas das asas Ontem encontrei duas grandes no fundo da gaiola Hoje tinha uma só Então, ela capricha Vai, preta, canta Canta, preta Só chama Tá igual o pessoal pergunta Aí, meu pássaro só chama Por quê? Isso é normal? É normal, gente É natural Os pássaros gostam de chamar e cantar Mas eles têm um horário determinado De preferência deles Das cinco da manhã Às sete horas Sete e quinze Sete e meia É mais tarde Eles param E aí, eles Ficam naquela de comida Descanso Escova Senta no puleiro Quando é meio-dia Quinze pra meio-dia Eles dão aquele descanso preguiçoso Aí, eles sentam realmente Nos galhos das árvores Na natureza E folga as penas Cobre os pés E aí, eles Degosta o canto E aí, começa É piu, 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 piu Canta até uma hora da tarde Parou desse horário Eles descansam de novo Vai três, quatro horas Quando é as quatro horas Aba o bico Quatro, cinco horas Aí, de quatro a seis Eles vão cantar Mas às seis horas Eles já cantam já Em puleirado Porque cinco horas Cinco e meia Você vê o trânsito deles Pode observar Na natureza Como você mora Na cidade grande Não vê O trânsito desses pássaros Mas se você Ficar olhando pro céu Aí você vê um monte De rolinhas voando Passando por lá Um grupo de cinco Dez, vinte, trinta rolinhas Daí a pouco Passou outro grupo Trinta, cinquenta rolinhas Então, esses pássaros Estão indo para as árvores Do centro Bentevi Açanhaço Que é o Sairá azul Sairá de coqueiro Então, esses pássaros Estão todos no destino Da seu abrigo Para a dormida Então, eles vão procurar Aquelas árvores Do centro da cidade E dormir Os pombos também Dão sinais Que os pombos procuram Os locais Onde eles estão mais habituados Torres de igreja Casa com calha quebrada Com telhado O forro Com facilidade Quebrada Naquelas casas antigas Então, esses pombos Alojam nesses locais E ali faz sua reprodução Então, todos os pássaros Da natureza Já faz isso Eles correm para aquelas árvores De preferência Onde eles dormem Eles dão preferência Para fruteiras Mas, quando não tem fruteiras Na localidade Eles vão dormir Em qualquer árvore Que venha alojá-lo Ou proteger E defender realmente Do período Da noite Dos predadores Porque vem as corujas E outras aves Que são predadoras Da noite Que venha alojá-lo Que venha alojá-lo